Oi, gente! Tudo bem, amores? Tia Gis chegando aqui para a gente fazer uma aula daquelas maravilhosas. Hoje você vai precisar, presta atenção aqui, vou chegar pertinho para você ver, duas tampinhas de garrafa, tá? Pode ser de refrigerante, de suco, o que você tiver aí. Vamos fazer batidas, ritmos, com essas duas tampinhas, beleza? Eu vou colocar uma música que é um xote. Quando você pensa em xote, você pensa logo em forró, nordeste, não é? Mas hoje eu trago uma novidade. Hoje vamos conhecer uma música da nossa cultura gaúcha. Sabe de onde são os gaúchos? Região sul do nosso Brasil. E é importante a gente conhecer as músicas regionais do nosso país inteiro. Cada região tem a sua cultura e a sua música característica. Hoje vamos conhecer, então, uma música regional do sul do Brasil. Vamos lá? Então você pega aí, ó, duas tampinhas, tá bom? E aí é só acompanhar o movimento para a Tia Gis, o que eu for fazer durante a música. Vamos lá, então? Atenção! Vou soltar a nossa música. Vem comigo! 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Os pares vão marcando e logo inspirando E a prenda do meu lado com as palminhas pela mão O chote carrelhinho é um chote bonitinho E todos vão cantando a marcação 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Só batendo Embaixo E cima Embaixo E cima 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 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 Muito bem, muito bem É sempre uma oportunidade legal Essa da gente conhecer músicas de outras realidades Que não só as músicas aqui do nosso Rio de Janeiro Ou as músicas do Nordeste que são as mais conhecidas por nós Hoje conhecemos então uma música do Sul do Brasil Uma música da cultura gaúcha Usando tampinhas de garrafa Para produzir o ritmo para essa música Tá bom? Beijo grande para vocês Até a próxima!